Até a última gota de sangue. Um cientista do Arizona queria provar essa teoria, e precisava de um voluntário que chegasse às últimas consequências. Conseguiu em uma penitenciária, era um condenado à morte, que seria executado no estado de Missouri, onde existe pena de morte executada em cadeira elétrica. O cientista então propôs a ele o seguinte. Ele participaria de uma experiência científica, no qual seria feito um pequeno corte em seu pulso, o suficiente para gotejar o seu sangue até o fim. Ele teria uma chance de sobreviver caso o sangue coagulasse, e se isso acontecesse, ele seria libertado. Caso contrário, ele iria falecer pela perda de sangue, porém teria uma morte sem sofrimento e sem dor. O condenado aceitou, pois era preferível morrer dessa forma do que na cadeira elétrica. O condenado foi então colocado em uma cama alta, dessas de hospital, tendo seu corpo imobilizado. Fizeram um pequeno corte no seu pulso, e embaixo do seu pulso colocaram uma vasilha de alumínio. Disseram a ele que ele ouviria o gotejar do seu sangue na vasilha. O corte foi superficial e não atingiu nenhuma artéria, nem uma veia. Foi apenas um cortezinho para que ele sentisse que foi cortado. Sem que ele soubesse, embaixo da cama havia um frasco de soro com uma pequena válvula. Ao cortarem o pulso, abriram a válvula do frasco, para que ele acreditasse que o som do gotejamento era o sangue dele que estava caindo na vasilha de alumínio, quando na verdade era o soro do frasco. Sem que o condenado visse, de 10 em 10 minutos, o cientista ia lá e fechava um pouco a válvula do frasco, e o gotejamento diminuía. O condenado acreditava que era o seu sangue que estava diminuindo, e com o passar do tempo ele foi perdendo a cor e ficando cada vez mais pálido. Quando o cientista fechou por completo a válvula, o condenado teve um ataque cardíaco e faleceu, sem ter perdido sequer uma gota de sangue. O cientista conseguiu provar que a mente humana cumpre ao pé da letra, tudo o que lhe é enviado e aceito pelo seu hospedeio, seja algo positivo ou negativo, e que sua ação envolve todo o organismo, tanto na parte orgânica ou psíquica. Uai, seu app de vídeos curtos.